A 6 de janeiro de 1946, a partir do pico dos Barcelos, começava a emitir a Estação Rádio da Madeira. O fundador, Mário de Sousa Portela Ribeiro, tinha sido diretor técnico do Rádio Clube Português. Regressando da Índia após a Segunda Grande Guerra, constrói com o filho Manuel um emissor artesanal. Por não terem licença dos serviços radioelétricos, integraram-se no Rádio Clube Madeira, grupo que reunia os amadores que promovessem a radiodifusão. Em dezembro de 1959, a família Portela Ribeiro avança com a construção de uma nova sede no pico dos Barcelos. Para financiar o investimento, lançaram um programa de discos pedidos com um custo de dois escudos e 50 centavos por cada música. Outra fonte de receita eram os anúncios publicitários. A rádio abriu os microfones a estudantes e produtores particulares. A Rádio Madeira deixou de emitir a 6 de agosto de 2000. A Rádio Madeira deixou de em prevention. Tchau.